Morre o ex-jogador Daniel Frasson, aos 56 anos. O ex-jogador e ex-técnico Daniel Frasson morreu neste sábado dia 15, aos 56 anos. O Fortaleza confirmou a informação e postou homenagem nas redes sociais. Daniel Frasson foi do elenco do Palmeiras que foi campeão paulista de 1993, quebrando jejum de 16 anos sem título. Ele ainda atuou no Internacional Atlético Mineiro, Paraná, entre outros times, antes de ir para o Fortaleza, sendo um dos heróis da conquista do Campeonato Cearense de 2000. Após se aposentar dos gramados, Daniel Frasson seguiu trabalhando no futebol. Ele foi auxiliar técnico e treinador das categorias de base do Fortaleza. Ídolos vivem para sempre. Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do nosso ídolo Daniel Frasson. Neste domingo, dia 16, completam 23 anos do gol histórico marcado pelo ex-jogador no Campeonato Cearense de 2000. E assim como o seu gol, Frasson ficará marcado em nossa memória para sempre. Nossa solidariedade aos familiares e gratidão eterna por toda a dedicação e amor às nossas cores. Daniel Frasson conquistou o Campeonato Paulista em 1993, Campeonato Mineiro em 1995, Campeonato Catarinense em 1999 e Campeonato Cearense em 2000 e 2001. Ele treinou clubes como Quixadá, Igatú, Nova Russas, Flamengo do Piauí, Tiradentes do Ceará e, em 2022, o Gurupi, tendo cinco jogos e uma vitória. É com pesar que comunicamos o falecimento do ex-jogador e ex-técnico Daniel Frasson, aos 56 anos, de idade.